Como foi a minha experiência em realizar um transplante capilar na clínica da Stanley's? Eu vou mostrar pra vocês aqui em menos de 6 minutos todo o procedimento, desde o primeiro dia. Aqui já foi no dia já da cirurgia, a galera me preparando aí pra fazer o transplante. Em seguida, eu fui dormir um pouquinho pra ser realizada a cirurgia. Mas tudo começou numa primeira consulta, onde a médica avaliou o grau da minha calvície, uma consulta prática, bem legal, onde ela pôde avaliar exatamente o grau da minha calvície, ver exatamente as minhas entradas, como que tá o estado da minha cabeça, do meu cabelo, fazer algumas marcações. Note que eu tenho umas entradas aí meio sinistras, né galera? Você que me acompanha há bastante tempo aqui sabe que isso aconteceu do nada, começou a cair o meu cabelinho aí. Enfim, verificado essa primeira consulta, eu fui fazer alguns exames pra saber como tá a minha saúde. Isso é muito importante, você tirar sangue, fazer alguns exames pra saber como tá a sua saúde, se é possível ou não você fazer um procedimento desse, né? Realizar esse tipo de cirurgia. Isso é muito legal, a galera faz com uma responsabilidade muito grande, tá? Eu fiz todos os procedimentos. Em seguida, foi feito a marcação. Eles chamam de hairline, né? A linha, a estética do seu cabelo. Exatamente onde vai pegar ali na face frontal. Olha o tamanho das minhas entradas, consegue perceber ali? Aqui a médica já tá fazendo algumas marcações até onde eu desci a linha do meu cabelo. E aí, meu amigo, chora. É raspagem total da cabeça, né? Onde você, de fato, sente que vai ser realizado mesmo. Sente aquela emoção, aquela sensação bacana. Algumas marcações feitas que a médica já fez. Olha só. Aqui ela tá marcando, galera, de onde vai ser a área doadora e aonde vai ser a área implantada em toda a minha cabeça, tá? Fazendo aqui também algumas medidas finais pra que a gente fique com a estética bem legal. E aqui é eu, atualmente, como eu estava, né? Com essas entradas aí monstras. E aqui já é algumas fotos depois da cabeça raspada, feita a marcação da área doadora e também da área onde vai ser implantada. Chegou o grande dia. Fui pra clínica lá na unidade de Moema. Cheguei bem cedinho lá. Já coloquei a minha roupinha aqui. A galera já me recebeu muito bem. E fui diretamente pro centro cirúrgico. Onde toda a equipe médica, eu tenho que agradecer e parabenizar. Fui muito bem atendido. Foi uma operação muito bacana. Me senti muito bem. Me prepararam, me receberam. Só tenho a elogiar toda essa equipe médica lá da Stani e da galera da unidade de Moema. Então, aqui a médica estava me passando algumas orientações do que iria acontecer no procedimento. Tudo monitorado, né? E aí, em seguida, como eu falei, dormi um pouquinho. Lógico que eu não iria filmar a cirurgia em si. Mas essas imagens aqui já é de fato depois do transplante realizado. Foram mais de 5 mil fios implantados em toda a minha cabeça. Na área da entrada e também ali na área da coroa. Olha como que eu fiquei bonitão aí, ó. Finalizamos aqui já o transplante. Tô tranquilo. Foi um sucesso total. A equipe que me atendeu aqui, desde a primeira pessoa que me recebeu lá fora, até quem vai me levar aqui pra saída também, a galera 100%. Muito show, muito atencioso. Todos eles. Rápido até, né? Eu achei que ia demorar mais, mas o procedimento foi bem rápido em relação ao que eu esperava. E sucesso total, que eu posso dizer que tô muito feliz. E aí depois da cirurgia, né? Eu voltei alguns dias, 3 dias após a cirurgia, pra retirada dos curativos, tá? Que é muito importante também fazer essa primeira lavagem lá na clínica com a médica especialista. E depois, olha aí como eu tô bonitão, ó. Toda a área implantada na cabeça. Toda a parte onde foi aqui na frente das entradas. Aquelas entradas que eu tinha sumiu, né galera? Fala a verdade como ficou bonitão. E aqui tá depois da retirada dos curativos. Olha só como ficou bacana. Gente, você que tem essa vontade de realizar o transplante capilar, entre em contato com eles. Eu recomendo 100%. Pra mim, foi uma experiência muito boa. Tô muito satisfeito. Tô aqui hoje, 7 dias após a cirurgia. Me recuperando super bem. Tô de repouso, mas tenho certeza que vou ter um resultado muito bom. E vou mostrar isso pra vocês também nos meses seguintes de recuperação, tá certo? Então, só pra resumir e fechar esse vídeo aqui, um chave de ouro pra você que tem essa vontade também de realizar o transplante. Eu consegui um desconto pra vocês também. As informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e gostado esse conteúdo aqui à parte, esse depoimento pessoal meu da minha cirurgia capilar. Fechou? Um abraço.